Como aceitar o convite do Spotify Duo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que passar o e-mail aí do seu Spotify pra pessoa que tem o Duo e tá querendo aí que você se junte a ela. Então você passa o e-mail. Ela vai então colocar o e-mail seu lá no dela, e aí você vai ou receber um e-mail, ou essa pessoa pode te mandar também um link aí via WhatsApp, por exemplo. Feito isso, você vai ou entrar lá no teu e-mail, se for gmail.com, você entra lá no gmail.com, se for hotmail.com, você vai no hotmail.com, ou seja lá qual for o seu e-mail, você entra lá no seu e-mail, e vai ter lá então uma mensagem lá da pessoa que tá te convidando, do Spotify, e aí você vai ter que entrar nessa mensagem e clicar nela. Você vai cair uma mensagem, né, que vai ter lá um botão escrito aceitar convite. Você vai ter então que aceitar esse convite. Quando você aceitar o convite, vai aparecer escrito, se você quer continuar com essa conta ou mudar. Nessa próxima página, então, depois que você escolhe a conta, vai pedir pra você adicionar o seu endereço. Sim, o endereço da onde você mora. E aí depois disso, então, a sua conta vai estar aí com a assinatura premium. Na verdade, a Duo, né, pra você usar. Então é isso. Valeu, falou e até mais.